Pois é, mais uma canetada absurda do Gilmar Mendes legalizando aquele decreto de armas do Lula, que é totalmente inconstitucional. No entanto, ele deu uma canetada lá dizendo que é constitucional e não pode ser questionado porque a arma é muito ruim e a gente tem que acabar com a concessão desenfreada de armas e coisa e tal. Um negócio totalmente sem sentido. Alguém votou nele para ele poder tomar essa decisão pelo povo brasileiro de que arma é ruim, que não pode, que a gente não tem direito a armas. Eu achei que a ideia da democracia é que havia esse negócio de votação, né? Pois bem, vamos entender o que ele está dizendo aqui. Essa notícia foi sugerida por Ancap Z. Poderia, por favor, revisar a série Fringe e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que aconteceu, né? O Lula, como eu falei para vocês, ele logo no primeiro dia do mandato dele resolveu fazer aqueles decretos anti-armas, proibindo o acesso à arma, exigindo recadastro, não sei o que lá, não sei o que lá. E ali ele errou em um monte de coisas. O que ele errou nesse decreto? Primeiro que ele não tomou cuidado de ver, por exemplo, as implicações disso para blindagem de veículos e outras coisas. E além disso, ele passou por cima do Estatuto do Desarmamento, passou por cima de competências definidas na Constituição e em regras infraconstitucionais. Um decreto do presidente pode um monte de coisa, pode regulamentar o mercado, pode fazer um monte de coisa, mas ele não pode ir contra uma lei. A ideia é que o decreto do executivo pode apenas regulamentar algumas coisas da lei que estejam definidas dessa forma. Então, a lei, o decreto do desarmamento, foi aprovado pelo Congresso, foi aprovado pelo Legislativo Brasileiro. Então, é a lei que está valendo. E essa lei fala que armas de CAQ, de tiro esportivo e caçadores e coisa e tal, tem que ser registradas no Exército, enquanto armas de forma geral para defesa pessoal tem que ser registradas na Polícia Federal. É isso que está dizendo a lei. Não é o que eu falei, não é o que Bolsonaro falou, não é que ninguém falou, não. A lei está dizendo isso. Eu acho que é uma lei errada, eu acho que deveria ser revista, mas a verdade é que é o que é a lei. Aí o Lula me faz um decreto dizendo que quem é caçador e atirador esportivo tem que fazer o registro na PF. Ele está indo contra a lei, ele está indo além da lei, ele não está meramente regulamentando a lei, ele está indo além dela, ele está ferindo competências dos órgãos nesse caso. E aí, é claramente inconstitucional. Tanto que o que começou a acontecer é que um monte de gente entrou na justiça e ganhou na justiça. Porque, lembra, aqui no Brasil a gente tem esses dois controles de constitucionalidade diferentes. É uma coisa que, na cabeça do legislador brasileiro, ele achou que por que não a gente usa as duas coisas. Aliás, isso tem demais na lei brasileira, você misturar duas coisas que tem, ao invés de decidir. Não, vamos fazer igual os Estados Unidos que faz assim. Ou vamos fazer igual a Áustria que faz assim. Ou vamos fazer de um outro jeito diferente, de um outro jeito único nosso. Beleza, pode ser também. Mas não. Aí faz esse mais esse. Juntos duas coisas. Aí fica um Frankenstein monstrengo que tem esse negócio aí, que você tem tanto o controle difuso quanto o controle abstrato de constitucionalidade. E aí o que ele fez foi justamente isso. Estavam indo as ações pelo controle difuso, os próprios juízes da justiça reconhecendo a inconstitucionalidade do decreto do Lula, porque o decreto é claramente inconstitucional. Qualquer estudante de direito de segundo período pode apontar a inconstitucionalidade no decreto. E aí o Gilmar Mendes falou lá, não, eu sou esta... Eu digo o que é constitucional ou não. E aí não interessa. Ah, mas ele feriu a hierarquia das leis, ele feriu, invadiu a competência do Congresso, invadiu a competência do Legislativo. Não interessa. Eu estou dizendo que é constitucional e pronto, acabou. Tirei aqui essa hermenêutica aqui linda e cheirosa do meu cu e fiz essa definição e pronto, e disse que é coisa. Olha só a justificativa que o cara precisou deixar na medida dele para dizer que não pode. Ah não, a tendência da vertiginosa flexibilização de normas de acesso a armas de fogo e munições do Brasil enquanto se discute nova regulamentação da matéria. Peraí, essa flexibilização foi votada nas urnas. O Bolsonaro ganhou a eleição com esse tipo de pauta em mente. O povo brasileiro votou todas as vezes que foi chamado a votar sobre o tema, votou por ter armas. Ah, mas não está na Constituição, não tem direito. Aí ele fala aqui, ó. Não se reconhece no ordenamento jurídico brasileiro o direito a armas, né? Inexiste na ordem constitucional brasileira um direito fundamental ao acesso a armas de fogo. Ele está criticando isso, lógico, fazendo uma comparação com a Constituição americana, que tem uma emenda na Constituição americana que diz isso. Aí o que ele está dizendo basicamente é que a Constituição brasileira, e a gente já sabe disso, ela foi feita pela elite política brasileira sem nenhuma consideração pelo povo, né? O povo sempre disse que quer ter armas, o povo deixou claro que quer ter armas, e, no entanto, não interessa. A elite política brasileira acha que armas são ruins, não quer deixar, não pode, então pronto. A Constituição brasileira é o tipo da Constituição que tem algumas licenças para o populacho sobre o que ele pode fazer ou não. Não tem direitos, não reconhece os direitos naturais humanos, né? Enfim, um absurdo, teve que fazer um monte de retórica de volta aqui, não porque a tendência é vertiginosa de flexibilização. Isso aqui não é matéria para o STF julgar isso aqui. Isso daqui é matéria para o Congresso julgar. O Congresso que diz o que pode e o que não pode em termos de ter armas ou não ter armas. É competência do Legislativo. O judiciário deveria olhar para a lei e falar, olha só, a lei aprovada no Congresso diz A, o decreto feito pelo Lula diz B. O decreto presidencial tem que ser subserviente, tem que ser secundário em relação à lei aprovada no Congresso. Se ele está inventando coisa além do que o Congresso colocou, então ele está errado. Ele é inconstitucional, está invadindo a competência do Congresso. É isso que ele tinha que olhar nessa história. O papel dele ali não é dizer se arma é bom ou arma é ruim. Não é isso que o STF está lá para fazer. E quem tem que decidir se arma é bom ou arma é ruim, em tese, é o Congresso, que é a casa onde as pessoas, os brasileiros, votaram e decidiram quem vai fazer as leis ali. Mas aqui ele inverte a parada. Não, não interessa. A gente sabe que a arma é ruim. Não pode, não pode. Tem que proibir isso daí e depois a gente vê como é que vai fazer aqui. Essa é a ideia. E também impedir decisões conflitantes. Que decisões conflitantes? Estava todo mundo decretando a inconstitucionalidade desse decreto? Era óbvio, é patente a inconstitucionalidade desse decreto. E também ele fala, de igual modo, sob a perspectiva do conteúdo material da norma, não vislumbro qualquer inconstitucionalidade no decreto ora apreciado, que pelo contrário encontra-se em consoância com os últimos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal. Peraí, o que a gente está dizendo é que o decreto tem que estar de acordo com a lei. O STF não faz lei. O STF interpreta a lei. Aí ele está dizendo que o decreto está ok porque está de acordo com o que o STF falou. Que porra é essa? É, realmente a gente está com um problema com esse pessoal, viu? Acho realmente bastante preocupante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.